Bom dia! Hoje viemos visitar o parlamento O legal do parlamento é esse aqui é o parlamento novo, onde acontecem as coisas hoje mas se você olhar para o outro lado tem o edifício antigo do parlamento Tem o edifício antigo lá no fundo antigamente era lá agora mudaram para cá parece um negócio meio Niemeyer é bem grande é bem legal, grande e bonito aí ontem a gente estava lá no fundo se eu chegar aqui vai ficar bem alinhado o War Memorial fica lá no fundo onde a gente estava ontem onde a gente estava ontem, no War Memorial, foi o que eu disse sim, você está concordando, estou reiterando está reiterando ouviu o corvo gritando é isso aí, vamos ver qual é que é desse negócio aqui hoje vamos visitar, fazer a visita guiada às nove e meia da manhã enquanto isso vamos tirar umas fotos no fundo mas não 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 A sede do Parlamento. Esse aqui é o Senado. Essa aqui é a carta que o governo australiano escreveu em 2008, pedindo desculpa aos povos indígenas por tudo que foi feito durante a época da colonização e durante o século 19 e 20 também, pedindo perdão por tudo que eles fizeram para os povos aborígenes e dizendo daqui para frente vamos sempre lutar para ter igualdade. Que é muito mais do que praticamente muito governo no mundo jamais fez. De pegar e reconhecer que os donos da terra de verdade, na verdade, são os indígenas e tem que falar vamos trabalhar junto para o futuro agora e pedir desculpa pelo que fez no passado. Agora explica isso daqui, são os porta-retratos. Aqui são os porta-retratos da maioria dos primeiros ministros, tem uns que ainda estão sendo pintados, mas você vê que tem muitos quadros sérios e tal. Então todo mundo vai lá, depois que sai e se aposenta, vem o quadro parar aqui na parede. Exceto um cara, que é um cara que o australiano é um povo muito zoão, né? O australiano gosta de fazer gracinha. Tem um primeiro-ministro que ele falou, eu não quero pintar meu quadro. Aí ele falou, não, mas tem que pintar. Ele falou, eu não tenho que pintar nada não, não vou querer, não quero meu quadro. Eu tenho um já e mandou isso aqui. Então você vê que ele é totalmente fora do padrão, uma coisa nada a ver. Porque o australiano é um povo zoeiro, né? Então isso foi um primeiro-ministro também. Pronto, conhecemos o Senado, conhecemos a House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados. E agora a gente vai no Parlamento Antigo. Vamos no Parlamento Antigo. Aqui na Austrália não tem presidente, o Prime Minister, ele é o presidente da Câmara, o que seria o presidente da Câmara no Brasil. E é isso aí, porque já está mais que representado. Tipo, o Senado e o... Então aqui ninguém vota para... É, não tem eleição para presidente. Votam para os deputados e Senado. É isso aí. Que feio essa cidade, hein? E olha o que está inverno, hein? O que que tem aqui? A esquerda, amor, cidade planejada é outra história, né? Aqui na esquerda é o Parlamento Antigo, que nós vamos visitar agora. A gente está no Parlamento Novo. Agora nós vamos no prédio antigo. Dia lindo! Wihihi! Vocês podem ver que tem eucaliptos estudando os tamanhos e formatos aí. Os periquitinhos comprando briga um com o outro. Eles estão tudo na sombra, não dá para ver a cor deles. Mas estão tudo pastando ali, ó. Que lindo! São os bem verdinhos. Aqui atrás tem um jardim. Dá uma coisa. Agora vamos lá passear. E esse é o Senado, antigamente. Bem menor. Mas foi o Senado até 1980, quando inaugurou a nova casa. Bem bacana. É importante, né? Toda de madeirinha. Ali em cima é onde ficava a imprensa. Daí... Aqui embaixo ficava de um lado a oposição, do outro lado o governo. E ali o líder. Tá se divertindo. Tô. Como era o escritório nos anos 70. Com as máquinas todas antigas. A TV. Rádio. A latinha de coca antiga. Tem bituca de cigarro, porque a galera fumava dentro. Os arquivos. Eles mantiveram como era exatamente nos anos 80, quando eles transferiram para o prédio novo. As salas. Aqui era onde ficava o gabinete do primeiro-ministro. Um jardim de bonsais agora no arboreto. Olha a raiz dessa bonsais. É inacreditável. Essa é uma árvore cubana. Olha as raízes. Aqui são as tropicais, por isso elas ficam dentro do vidro, porque tá mega frio. E aqui fora tem um jardim inteiro. Só de... Arvorinhas. E daí fala a idade delas. Olha aquela ali. Muito incrível. Essa daqui é uma maple tree. Por causa do inverno, tá sem folha. Coisa mais linda. E são super antigas. Essa daqui é de 1978. Essa bolsa aí. É um carvalho. Uau, 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 uau. Olha aquelas outras vermelhas no fundo. Quero ver. Aqui é o Arboretum Nacional. São não sei quantas mil. Então, como é que tá gritando ali? Não sei quantas mil, não. É... São várias mini florestas criadas. Só que como se fosse uma coisa super nova. As árvores ainda estão todas com os suportezinhos. Tá nervoso o McFly ali. Então, isso aqui tudo vai ficar cheio de árvore ali. Tá vendo? Todo... Cada toquinho laranja ali é uma árvore plantada. E a época do ano não colabora, né? Estamos no inverno. As árvores, as poucas que já cresceram, ainda estão secas. Então, não dá pra ver outra coisa por causa do frio. Cara, esse McFly tá estressadinho, né? Ai, tá olhando pra mim. Resolvi aparecer aqui, porque eu tô sempre só filmando. Nossa última parada. Olha que lindo. Nós estamos na National Library. Vamos estar na Library. E daí, acabou. Cinco horas, escurece. E vamos pro... Eu vou pro aeroporto. O Rafa ainda fica mais uma noite. Isso aí. Mãe, olha lá. Tá meio longe. Mas olha aí. Isso é um misto de papagaio com cacatua. Ela tem um peito rosa, bem vívido. No vídeo não dá pra ver, porque tá longe. Tô com rum. Mas ela fica um pastandinho, ó. Quando o pai vier aqui, ele vai ter um monte de pássaro novo pra pintar. Ó, a vista do lago. E aqui tá a Library, que a gente vai entrar agora. O que foi? Tem mais papagainha aqui? Olha aí. Ela tá nervosa ali, ó. Com a Cristinha pra cima. Awww. Tá muito fofo. Ah, agora eu queria que ela ficasse nervosa com a Cristinha pra cima de novo. Não. Eu não. Mas ela vem pra cima de mim. Eu, hein. Olha quanta cacatua. Pastando. E tá ouvindo a gritaria? Não sei se tá pra ouvir no áudio. Mas já deu uns passarinhos ali. Provavelmente recolhendo porque tá no fim da tarde. Nossa, que escândalo. Mas as cacatuas. Deve ter muito insetinho aí pra elas pegarem, né amor? Porque não é possível. Sim. Ela é branca por cima. Você viu? Última parada. Largo Burnley. Burnley, é. É, não lembro o nome dela. Olha que lindo as árvores, o caminho, as folhas secas. Acabou a Canberra. Canberra. Amor, você se divertiu? Me diverti. Quais são suas considerações finais sobre essa cidade? Vem comigo, vem comigo. Pra gente ficar embaixo das folhas bonitas. Peraí, eu tô tentando chegar a ser assim. Ah, suas considerações finais. Cidade muito bonita, bem bacana. Pequenininha, assim, dá pra fazer em dois dias o passeio. Que foi o que a gente fez. E é isso aí. Mas vale muito a pena o passeio. Eu achei que foi divertido. Olha a cor dessa folha. Pelo amor de Deus, Brasil. Olha a coisa linda. Vermelho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana. Tchau.